Música Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Purei com Carol. No vídeo de hoje nós viemos até o Super Pão, que fica aqui em Friburgo. É uma padeirinha super tradicional, com mais de 30 anos. Não reparem que eu estou de máscara, mas é porque aqui é um ambiente fechado. E eles pedem para que você fique de máscara. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Mas aqui é um local super importante para a cidade. Todo mundo que vem em Friburgo conhece o Super Pão ou vem na Super Pão. Então a gente vai gravar aqui um pouco e vamos mostrar mais para vocês. Música Música Só vou mostrar para vocês uma coisa super característica aqui da cidade de Nova Friburgo. Guaraná Friburgo, temos aqui no Super Pão. Mas a maioria dos estabelecimentos aqui de Friburgo tem. É um Guaraná que é feito aqui na cidade de Friburgo. Música Oi gente, estou aqui no elevador agora. E olha aqui como funciona. Eles tem o estacionamento que é o último andar, restaurante, toaletes e a loja que é a padaria. Que fica assim que você entra no mesmo andar que a rua. Música Gente, mas eu falo para vocês que aqui é a padaria super completa. Eu não minto, olha só. Tem até macarrão, ó. Vários sabores. E olha essas tortas, que lindas. Aqui, ó. Coloca nessa aqui de nozes. Você está vendo um simbolozinho lá, Super Pão? Aquilo ali também é comestível, é de chocolate branco. Olha que lindas as tortas daqui. E eu já comi e garanto que são ótimas. E do outro lado, também tem essa parte aqui dos salgados. Aqui ainda é doce, na verdade, né? Mas focado nesses doces folhados, doces fumaços. E aqui, coisas salgadas. Olha que delícia, gente. Aqui em cima tem quiche, ó. Quiche de palmito, quiche de lojane, quiche de calabrelha. Então, assim, aqui é muito completo. Música Gente, olha que bonitinho isso aqui. Se você está comemorando aniversário, alguma coisa, ou você quer comer um bolo daqui, mas você não quer comprar um bolo enorme. Olha só. É um mini bolo, gente. Ah, eu estou muito apaixonada. Ó, mini torta nozes, R$8,20. Essa é R$8,20. Mas essa aqui de brigadeiro, por exemplo, é R$7,20. E você vê que ela vem bem recheadinha. E não tem só a questão do bolo. Tem outras também, ó. Tem gelatina colorida, versão mini, R$3,90. Pudim de leite, R$7,20. Olha que bonitinho, gente. Mini brownie limão, R$8,50. Eu estou apaixonada. Muito bonitinho. Tudo é pouco in natura, para você que é fit. R$2,30. Ali é a parte do Ubi, que tem para vender os produtos, né? Bolo, bolso, junto. E aqui, você passa uma catraca, pega essa comanda, e você pode comer aqui na parte da lanchonete. E aí, você pode comer aqui na parte da lanchonete. E aí, você pode comer aqui na parte da lanchonete. Então, a gente pediu essa tortinha aqui, porque, com motivo especial, hoje é aniversário do meu pai. E feliz aniversário, hein? A gente veio aqui em Friburgo, para comemorar o aniversário dele. E a gente já parou aqui, já pedindo essa tortinha, para poder simbolizar esses 52 anos muito bem vividos. Obrigado. Então, gente, eu vou experimentar aqui primeiro, esse bolo prestígio. É prestígio branco. Ele lembra uma cocada de forno, o estilo daquela do... Coto bambu, sabe? Que vai no curso. Muito gostoso. Achei bem diferente a proposta. Gostei bastante. Minha mãe pediu esse coração, que vem com queijo e salão. E fica ali na vitrine, mas eles esquentam na hora que você pede. Vou experimentar. Bom, vamos lá. Expectativa vez em realidade. Quando eu cortei, eu não senti ele crocante. E eu fiquei meio preocupada com isso, porque eu esperava ele mais crocante, essa massa folhadinha em cima. Se eu abri, vi que ele está bem amanteigado por dentro. E quando eu experimentei, eu, de fato, senti ele bem amanteigado. E ele não só crocante, não atrapalhou, porque você sente que ele está fresco. Salame de boa qualidade, queijo também de boa qualidade. Então, assim, é um lanche bem legal. Gostei bastante. Pediria de novo. E pra mim, eu pedi uma coisa que eu amo. É o meu salgado favorito, assim, disparado da vida, que é o cigarrete. Eu não compro em qualquer lugar, porque nem sempre é bom, mas você vê que esse tem bastante queijo ralado, que é a modo correto de fazer cigarrete. Já vou abrir, gente, o barulhinho, né? Ó. Ó. Isso é um cigarrete de respeito. Agora vamos experimentar. Gente, eu amo esse salgado. Eu amo. Muito bom. Só tem uma coisa que eu faria, diferente, que é, tem um lugar que eu vou lá em Caxias, que eles botam catupiry também. Além de botar o queijo e o presunto, bota catupiry. Então, fica extremamente cremoso. Então, assim, eu acho que se botasse ficaria top. Mas eu também conheço uma padaria aqui em Friburgo. Não me lembro o nome agora, mas eu vou pesquisar, vou deixar aqui pra vocês. Que fica pertinho da minha faculdade. Eu estudei no Cefete. E se você botar no GPS e vier em Friburgo, não é tão longe assim. E por aquele cigarrete, vale a viagem. Você bota no GPS, vir na Friburgo, no centro, ou o nome da padaria, que eu vou deixar aqui, que seria até mais prático, ou o Cefete. Aí você pega ali aquela estrada direto, e você vai encontrar um posto de gasolina, e em frente, uma padaria de esquina. Ali tem o melhor cigarrete do mundo. É muito bom. Eles fazem com queijo prato. Eles não botam catupiry, igual faz lá em Caxias, que eu falei pra vocês. Mas eles fazem com queijo prato. Fazem, tipo, na hora. Tem vários salgados, não só cigarrete. E é divino. Então, assim, nossa, eu fico até emocionada de lembrar. Porque foi uma época muito feliz da minha vida. Eu fazia, ia lá, comia a cigarrete antes da prova. Era muito bom. E se minha amiga que morou comigo, estiver assistindo, Thalita, um abraço pra você. E é isso aí. Eu vou continuar comendo aqui, antes que eu comece a chorar mais. E é isso aí. E é isso aí. Então, gente, essa foi a nossa experiência aqui no Super Pão, aqui em Friburgo. Mais pra frente, eu vou lançar um vlog completo do que você pode fazer aqui na cidade. Então, fique de olho. Pra você não perder nem esse, nem outros vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Aqui tem dois vídeos na semana. Então, vale a pena a gente dar várias dicas. E também, me siga nas outras redes sociais, por aí, underline, com o Carol, TikTok, Instagram e Pai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, vamos por aí com o Carol? Tchau. 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 Obrigado.